Você tem que saber Resolvendo o amor Pra ninguém se arrepender Por calma demais Tutucacarimê, 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 tutucacarimê Tutucacarimê, 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 tutucacarimê Você tem que saber Não sou de palavra mais Eu não sei se me faço entender Mas vou levar a beijar Não vamos resolver, meu amor É só a dor de sabor e nada mais Melhor é ver, só o ver do amor Pra ninguém se arrepender Por calma demais Eu não sei...